E por aí vai, ou seja, cada cartão de crédito, ele traz um benefício que se você aproveitar aquilo que ele te oferece, você economiza muito. Porque uma viagem, ela começa quando você sai da sua casa. Quando você começa a montar a sua bagagem, montar a sua mala, arrumar a sua bolsinha, e você põe o pé para fora da sua casa, a sua viagem começa ali. Vamos lá então? Então vamos lá. Nós temos aí os cartões de crédito, e cada cartão de crédito tem um benefício. Então para muitos, talvez uns querem cashback, outros querem pontos, né? E outros, não busca só isso. Outros buscam, por exemplo, proteção de preço do Visa Infinity, do Visa Platinum, do Visa Gold. Outros buscam proteção de compra. Outros buscam seguro de vida. Outros buscam seguro de veículo e locadora. Outros buscam passagem aérea cancelada. O voo foi cancelado, tem reembolso. Outros buscam perda de conexão aérea. O cartão te dá isso. Outros buscam refeição com desconto, compra um, ganha outro. Mastercard surpreenda. Visa vai de Visa. Visa Connection. Outros querem viajar fora do Brasil e vai usar então Mastercard Price Cities. E tem uns que vão para Miami, vão para Orlando e vão pegar um voucher que a Mastercard tem em parceria com as lojas locais com desconto de 10, 15, 20%. Outros querem o concierge Mastercard, querem o concierge Visa. E por aí vai, ou seja, cada cartão de crédito, ele traz um benefício que se você aproveitar aquilo que ele te oferece, você economiza muito. Porque uma viagem, ela começa quando você sai da sua casa. Quando você começa a montar a sua bagagem, montar a sua mala, arrumar a sua bolsinha e você põe o pé para fora da sua casa, a sua viagem começa ali. E a situação da sua viagem, ela pode ser tão boa quando você sai da sua casa com o transfer de graça, como também você pode chegar no aeroporto e começar a ter uma experiência incrível. Como, por exemplo, lá em Congonhas agora, eu tenho certeza que a Renata, ela chegando lá em Congonhas, eu duvido que a Renata não vai chegar lá no Singu, que olha, olha para vocês terem noção, o que o cartão de crédito pode proporcionar para vocês lá em Congonhas. O Mesquita faz unha, né? Eu tenho certeza que o Mesquita vai estar lá em Congonhas direto fazendo unha todo final de semana. ou a mãe dele, com certeza. Tenho certeza que o Mesquita vai levar a mãe dele lá no Singu e ele também, ele vai fazer as unhas dele do pé e da mão e a mãe vai fazer cabelo, maquiagem e tudo mais. Dá uma olhadinha. Essa Singu aqui, ela é famosíssima, né? Então, você observa que, por exemplo, o cartão de crédito, ele pode pagar de graça para você, por exemplo, vamos ver aqui, uma escova de cabelo ou babyliss. Eu não sei o que é isso. Um, o que mais aqui? Espaço para os pés, né? O que mais aqui? Mãos e unhas. Mãos e unhas. Sobrancelhas. Então, assim, o Mesquita faz sobrancelha. Com certeza, ele vai fazer sobrancelha de graça, unha de graça. Olha a experiência. Você imagina a Renata chegar lá em Congonhas com o filhinho dela e ela tem um cartão que tem um lounge key, um pre-olho de pés, ela senta na cadeira, faz as unhas, pega o voo, bonitona com as unhas feitas. Faz sobrancelhas. Isso é uma experiência que você tem com cartão de crédito de graça, porque vocês ouviram ela falar que ela não paga anuidade dos cartões que ela tem Black Infinity. Só para que vocês entendam, o cartão Black é Mastercard, não confundam. Cartão Black é chamado Mastercard Black. Visa Infinity. Elo, Nankin ou Diners. América Express. The Pátio Car, Gold Card ou Green Card. As versões Black não é Black, é cartão Black a Mastercard. Visa é Infinity. Está chegando para o Brasil aí? Mastercard World Mundo. Daqui a pouco vocês vão ver aí o Mastercard World Mundo chegando no Brasil aí, que é uma versão americana. Hoje nós temos o Signature, que era um cartão forte na Argentina, fora do país. E aí nós teremos a versão Mastercard World chegando no Brasil. Ou seja, o que tem fora do mundo, nós temos no Brasil. Pois bem, essa é uma das pequenas experiências que você teria. Você vai chegar no aeroporto, fazer as unhas, fazer as sobrancelhas e pegar o voo. Como também, você imagina a Renata chegar lá em Congonhas, fazer as unhas, fazer a sobrancelha e ir para a sala VIP e esperar o voo com o maior conforto, comer, beber de graça. Café da manhã, almoço e janta. Se ela vem por Campinas, ela tem um hotel de graça para se hospedar, dormir com o filho dela no hotel em Campinas de graça. O Sleep. E de lá ela pode ir para a sala VIP, Umbar Lounge. Então, a experiência que os cartões têm e os benefícios que eles nos dão, como por exemplo, garantia estendida, seguro de preço de compra, tudo isso está em cada cartão de crédito. E aí, o perfil de cada um é aquele que combina com cada tipo de cartão de crédito. Às vezes, você fala que o cartão sem anuidade, ele traz melhores benefícios. E é verdade, porque a Renata, ela tem um cartão Black Infinity, Nankin, Lise Infinity, não tem anuidade e ela carrega os melhores benefícios. Mas ter um cartão de crédito que não tem anuidade, não significa que você não tem o poder do cartão de crédito em mãos com os bons benefícios que o cartão de crédito te dá. É diferente de um cartão de crédito que não tem anuidade, que não tem benefícios. Agora, quando você vê um cartão de crédito bom, que carrega benefício, que você viaja com ele, ele te dá acesso a la VIP, te dá pontuação, te dá benefício, você está tranquilo. E como a Renata mesmo falou, ela tem lá, ela busca, na medida do possível, aquilo que pode dentro do seu alcance. É isso que tem que ser entendido por nós. Nós vamos fazer aquilo que está dentro dos nossos alcances. Vamos lá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui algumas salas VIPs que dão pra gente aqui, muita gente fala assim, Leandro, mas o que eu preciso de apresentar na sala VIP? Cada cartão é diferente um do outro, cada política de banco é diferente. Porque não pensa você que quem está pagando o Priority Pass, lá onde que é o Dragon Pass, é o parceiro. Quem paga isso é o banco. Então, por exemplo, quem tem esse cartão aqui, da XP, ele entra em sala VIP pelo Dragon Pass. Correto? Deixa eu apagar a luz aqui, vamos lá. Aqui fica melhor, né? Ó, quem tem esse cartão da XP, ele entra na sala VIP com o Dragon Pass. Quem tem esse cartão tudo azul Infinity, ele entra na sala VIP com o Dragon Pass. Quem tem o cartão The One, do Itaú, entra na sala VIP com o Lounge Key. Quem entra na sala VIP com o BRB Visa Infinity, ele entra através do Dragon Pass. Tem três acessos Dragon Pass aqui, três acessos Lounge Key. Cinco acessos na sala VIP em Brasília. Quatro acessos no Rio de Janeiro. Quatro acessos em São Paulo, do BRB Cowork em Congonhas. Quem tem o America Express Advantage e Mastercard Black, tem quatro acessos no Lounge Key. Quem tem o Safra Visa Infinity, tem acesso ilimitado à sala VIP do Safra no Terminal 3. Quem tem o BTG, tem quatro acessos a Mastercard Black Lounge Key. Quem tem o Limited, tem acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass com esse cartão. O titular, adicionais e sete convidados, oito convidados por visita, por ano, desculpa, por ano. Quem tem um Platinum como esse, tem acesso à sala VIP do BRB Cowork em Congonhas, Rio de Janeiro e Brasília. Quem tem o Visa Infinity, o Mastercard Black da Porto, tem acesso à sala VIP do Lounge Key. E assim sucessivamente. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.